DJ Pinho Malvadão É o beat, série Bolt DJ Pinho Malvadão Oi, cê tá curtindo? MQ do QTR Faz chapeta, segura Hoje eu vou ter que falar mais verdade pra ela Que ela não presta, tá mais gostosa Ela joga muito e usa todo mundo na onda da bebida Que virou outro na frente das amigas Que virou outro na frente das amigas E ela não tá nem aí pra nada Só quer dar certo, só quer dar certo E ela não tá nem aí pra nada Não me apaixonou Esse é o MQ do QTR E ela não tá nem aí pra nada Só quer dar certo Só quer dar certo E ela não tá nem aí pra nada Não me apaixonou Você sabe que eu amo, eu amo Vim vivendo o melhor momento Cheiroso e muito marrendo Com o carro do Morro Cheio de piranha dentro Ela gosta de bandido mulherengo O DJ Binho É bandido mulherengo Elas quer o meu dinheiro e meu piro sem sentimento É o beat, série gold Ela gosta de bandido mulherengo O DJ Binho É bandido mulherengo Elas quer o meu dinheiro e meu piro sem sentimento Ela gosta de bandido mulherengo Solate A vontade é na base Mal tá tempo a espada Então menina se prepara Primeiro toma de aqui Depois beijinho na sua cara Não treinada Não desce de na vara Obedido enlouquece E teu forte alicinada Alicina, menina DJ Pinho, malvadão DJ Pinho, malvadão